Nosso planeta é um planeta vivo e o único corpo celeste conhecido a ter ambos sistema climático em funcionamento e placas tectônicas ativas. Mas todo esse movimento e tremor tornam a Terra um lugar potencialmente perigoso para se visitar. Casa e desastres naturais são uma parte infeliz. Evoluindo cerca de 100 mil anos atrás, o homem moderno mal existe apenas um piscar de olhos da história da Terra. E embora tenhamos sido poupados de algumas das maiores catástrofes para abalar o planeta, enfrentamos nossa cota de desastres naturais. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Surpreendente. Eu sou o Victor Andrade e hoje vamos dar uma olhada nos 5 piores desastres naturais da história. Tsunami em Lisboa, 1755. Lisboa é a capital de Portugal e é uma das cidades mais antigas da Europa. Em 1755, uma série de terremotos ocorridos na manhã do dia 1º de novembro de 1755 causaram graves danos à cidade portuária de Lisboa, matando cerca de 60 mil pessoas. O tremor violento demoliu grandes edifícios públicos e cerca de 12 mil residências. Tudo começou com um movimento repetindo deslizante entre duas placas tectônicas gigantescas, na qual resultou em um enorme terremoto de magnitude 8,5. Esse foi um dos mais poderosos da história europeia. Naquele momento, milhares de sobreviventes fogem para terreno aberto, junto ao rio Tejo. A cerca de 240 quilômetros da costa, o terremoto deslocou trilhões de galões de água, onde resultou em um tsunami que levou menos de 40 minutos para chegar em Lisboa. O tsunami matou centenas, mas em uma reviravolta cruel do destino, pouco antes do terremoto surgir, milhares de velas são acesas em Lisboa para celebrar a festa de todos os santos. Enquanto as águas baixam, não é o suficiente para extinguir as chamas que se espalham e engolfam a cidade. Após o terremoto, tsunami e incêndio em Lisboa, um dos portos marítimos mais ricos da Europa, não foi mais transformado em uma cidade de ouro. Ela se tornou um repositório de ossos carbonizados e escurecidos. Terremoto do Haiti, 2010 Em janeiro de 2010, um terremoto de grau 7 na escala Richter atingiu o Haiti. O sismo destruiu completamente a capital Porto Príncipe, incluindo principais edifícios, como o Palácio Presidencial. Os terremotos são desencandeados quando as placas tectônicas que formam a superfície da terra entram em processo de choque ou acomodação. De acordo com o Ian Kinja, especialista do Instituto Físico do Globo, IPG, no caso do Haiti, o fator agravante pela proximidade da superfície em que ocorreu o fenômeno, a apenas 10 quilômetros de profundidade. Aconteceu no limite norte da placa das Antilhas com a placa norte-americana. Além desse terremoto de 7 graus, outros dois ocorreram logo em seguida, de magnitude 5,9 e 5,5. Esse fato promoveu grande destruição em Porto Príncipe, capital do Haiti. Estima-se que metade das construções foram destruídas, 250 mil pessoas ficaram feridas e 1 milhão de habitantes desabrigados. E até o dia 26 de janeiro, o número de mortos ultrapassava a 100 mil. O país ainda tenta se recuperar do desastre e conta com a ajuda humanitária de diversas nações, inclusive do Brasil. Ciclone na Índia, 1970. Parece que a Ásia é um lugar bastante desagradável para se viver, mas felizmente podemos deixar a China em paz para o momento. Atingindo o Paquistão Oriental e a Bengala Ocidental da Índia em 12 de novembro de 1970, o ciclone Banrola de 1970 é uma das piores tempestades que a região já viu e a tempestade mais mortal já registrada na história. Devido a um sistema de alerta precoce e severamente inadequado no Paquistão, o número total de mortos é estimado em até 500 mil. Infelizmente, logo após uma dupla de ciclones destrutivos em 1960, o governo do Paquistão entrou em contato com os americanos pela assistência no desenvolvimento de um sistema nacional de alerta precoce para ajudar as pessoas a evacuar. Depois de um estudo detalhado e subsequente relatório, concedido às autoridades paquistanesas pelo diretor do Centro Nacional de Furacões da América, foi revelado que o governo do Paquistão não cumpriu a maior parte das recomendações dadas a eles, levando à morte surpreendente nos anos de 1970. Inundação da China, 1931 Com os humanos colonizando grandes vales de rios, as enchentes têm sido um dos nossos problemas persistentes ao longo da história humana. No entanto, poucas inundações se igualaram à devastação do dilúvio na China Central, ocorrido na extensão da China Central em 1931. Procedido por uma temporada de monções anormalmente intensa, que resultou em nove ciclones em um mês pouco antes da enchente. A China foi alternativamente abalada por fortes secas e, em seguida, chuvas extremas. Essa chuva repetida fez com que os rios Yangtze, Yellow e Huai estourassem suas margens e inundassem a China Central, matando milhões de pessoas e causando enormes danos a propriedades. Famosa como a inundação mais mortal do século XX, A inundação da China Central matou um estimado de 3,7 a 4 milhões de pessoas. Terremoto de Antióquia, ano de 576 Atingindo a antiga Síria, o terremoto de 576 anos depois de Cristo, em Antióquia, devastou os bizantinos impérios e quase destruiu completamente a cidade. O terremoto ocorreu sem aviso em amanhã de 20 a 29 de maio e matou cerca de um quarto de milhão de pessoas. Com base na gravidade da destruição, os cientistas estimam que o terremoto foi entre uma categoria 8 e 9 na escala intensa de Merkanli. Os sobreviventes do terremoto inicial enfrentaram um grande incêndio que consumiu todos os edifícios de pé restantes, quase destruindo a cidade em sua totalidade. O imperador Justino I teria ficado tão arrasado com a notícia do número de mortos que entrou na igreja em Constantinopla sem nenhum de seus símbolos sagrados em um ato de humanidade diante deus. Um enorme alívio e esforço de reconstrução veriam a cidade restaurada, mas seus habitantes seriam para sempre assombrados pela morte de 250 mil pessoas. Enquanto permanecermos nessa terra, a humanidade continuará a ver seu quinhão de recursos naturais em desastres. No entanto, melhorias modernas em sistemas de alerta e cooperação internacional entre as nações para coordenar os esforços de socorro, viram o número de mortos diminuir drasticamente. Apesar disso, é certo que a humanidade ainda vive em um mundo perigoso e com super vulcões barulhentos adormecidos sobre a Itália e Yellowstone na América do Norte, o real, o pior desastre natural da história pode não estar em nosso passado, mas em nosso futuro imediato. Talvez amanhã. Qual é o pior desastre natural que você já ouviu falar? Você já esteve em um desastre natural? Deixe-nos saber nos comentários. Além disso, não deixe de conferir nosso outro vídeo e se detonasse uma bomba nuclear na Fossa das Marianas. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até mais!